Vamos lá, vamos ver aqui no Cidade Viva, Cidade Viva é todo seu. As ondas tranquilas, o vento assoprar, na proa do barco, bem acomodado, o mestre dormia. Aí de repente, o sol escurece, o vento sopra forte, as ondas se enfurecem, o barco afundando, os discípulos remando, e Jesus dormindo. Foram acordar o mestre, gritando atemorizados. Mestre, ajuda, nos socorre, nós vamos morrer afogados. Do mesmo lugar onde ele estava, o mestre se levanta, ele olha pro mar e diz assim, Acalma, te mara, que é tratamento, é o teu Deus quem manda. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo, o barco está afundando, as ondas te socorrendo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca tempestade, ele que agita o vento, ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo. O barco está balançando, mas de uma coisa eu te garanto, você não morre antes do tempo, não. Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado, é pra você que estou falando, vai ser que tem indagado. Senhor, como é que é isso, eu vou ver esquecido, neste mar afogado. Você não morre agora, nessa calamidade. Jesus está no barco, comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo, saberá toda a cidade. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo, o barco está afundando. As ondas te sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca tempestade, ele que agita o vento, ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo. O barco está balançando, mas de uma coisa eu te garanto, você não morre antes do tempo. Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado, é pra você que estou falando, vai ser que tem indagado. Senhor, como é que é isso, eu vou ver esquecido, neste mar afogado. Você não morre agora, nessa calamidade. Jesus está no barco, comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo, saberá toda a cidade. E vai ser grande, e vai ser grande a tua vitória. Palavras de energia, palavras de força, de incentivo, através da voz de José. Obrigado, a gente canta mais, tá bom?